Gente, vocês já perceberam a importância da estética facial hoje para as pessoas? Vocês já perceberam que a gente normalmente entra aqui nessa rede social para fazer uma foto, a gente sempre coloca um filtrozinho, a gente sempre coloca, sei lá, um óculos escuro que já tem um filtro aqui, a gente põe uma camisa bacana, a gente até arruma o cabelo, não tem muito conserto, mas tenta arrumar, entendeu? Porque está todo mundo querendo ficar bonito, e aí você entrega para o seu paciente um resultado, que ele sai do consultório assim, a mulher chega em casa, o marido fala assim, por que você está emburrada? Não, eu estou emburrada, eu só estou tentando fechar a boca, porque depois que consertou os dentes aqui, enquanto eles eram encavalados, enquanto eles eram apinhados, eu ainda fechava a boca, depois que jogou tudo para frente, parece que ela está com uma bola na boca, um ovo na boca, né? Chega em casa, o marido fala assim, vai, dá a bola para o tio aí, vai, me empresta essa bolinha. Então é isso, sem protrusões excessivas, sem retrações endivais, com uma estética bem legal, é isso que importa para nós.